Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Bom, gente, como todos estão sabendo aí, o Leomel Galvez está casando amanhã, né? Por bem, a gente achou melhor fazer o teste, né? Do ir fazer o exame antes. Eu não vou falar o nome, gente, porque estou tirando a monetização se falar o nome da doença. Então, a gente vai fazer o teste. Porque eu e minha família, nós estaremos indo. E eu vou estar arrumando a Carol. Então, a gente vai fazer o teste por precauções, né? E usando também máscara, tudo bonitinho. Então, agora vamos lá fazer este teste para ver que resultado que vai dar. E vou mostrar aqui para vocês no canal. Gente, esse exame é horrível de fazer. Horrível. Misericórdia. Tá bom? Nossa! Sai até lá, irmã, no zóio. Vamos deixar bater para ele. Você vai fazer isso também. O Leomel não deixou filmar, não, gente. Vai ser concentrado. Solta o rosto. Olha aqui, gente. Graçada, gente. Eu já não senti. Dessa vez eu senti, gente. O Luciano já fez ele um tanto de vez. E o senhor tem que fazer direto mesmo. Nossa, hoje eu senti, Luciano. Parece que foi lá dentro da minha alma. Vou ligar meu primeiro, depois eu vou dar uma revista. Nossa, que mancha. Você foi tão lindo. Você foi tão lindo. Vou mandar para a capa da revista. É de tão lindo que você ficou. Nossa, eu dei tanta ansa de vômito. Gente, mas ele é muito comportado. Você vai ganhar um pirulito. Gente, olha com quem que eu estou aqui. Oi, pessoal. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Nós já começamos a fazer os preparativos. A Carol já está aqui em Nibiá. Ela já vai ficar aqui comigo, né, Carol? Para nós arrumar. Então, a gente vai ali embaixo arrumar, comprar umas coisas que a gente ainda precisa. Lembrando que, gente, estamos tomando todos os cuidados. Estou com álcool em gel aqui. Eu também estou com na bolsa. É, está tudo de jeito de álcool em gel. E aqui em Nibiá, graças a Deus, está bem, né? Lá na platinha, né, Eliette? Lá também está de bom. Está de bom, graças a Deus. Acabou o lockdown aqui. Lá também. Já tem uns dias que eu voltei a trabalhar. Eu tirei hoje para cuidar da Carol aqui junto com a Eliette, né? E vamos que vamos. Ai, gente, que privilégio. O casamento está chegando. Quer casar, então vamos casar, né? Gente, eu fui lhe pegar a Dani de Sá. Gente, a Dani de Sá é o seguinte. Nós duas moramos na mesma cidade. Mas pensa nas mulheres que trabalham e que quase não tem tempo, né, Dani? Ela mora em outra cidade. Aí a Dani vai... Sabe o que aconteceu? Eu fui lá ver meu pai agora. Tinha uns seis dias que eu não vi meu pai. Ela me ligou e falou, você não vai vir me ver, não? Eu corri lá para ver ele. Tadinho. Pois é. Eu corri lá, abracei ele. Agora a Dani vai na parte decorativa com a Dani, né? Então é valeu olhar. A minha parte é uma das minhas partes pretiletas. Oi, gente. Agora eu vou cuidar da sobrancelha desse rapaz aqui. Que está aparecendo mais um... Olha, está aturando a rata. Aí, gente, a Carol está ali, ó, né? Como vocês viram ela que ela... Oi, gente. O Lemuel, o Galber, vai lá para a casa da Dani de Sá. Ele vai ficar lá. E a... Amanhã, tá? Estou falando. Tá. E a Carolzita vai ficar comigo. E o Lemuel vai embora depois com a Dani. Vocês vão embora cedo, hein? E a Carolzita vai comigo. Na hora que eu for. Então, agora eu vou fazer essa sobrancelha aqui. Vamos ver o antes? Olha lá o antes, gente. Olha o que está aturando. Para ver como vai ficar depois. Vermeim aqui até roxo. E amanhã vai mais ser amarelinho de espinha. Porque aí é só arrancar com o vermelho de espinha. Sobrancelhos arrumadinhos. Olha que diferença. Como, Lemuel? Nossa. Agora o meu filhote vai cortar o cabelinho dele aqui. Porque ele precisa de casar bonitinho também, né, Lemuel? Já estou com a dona Carolzita, a noiva aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, vai ser as sobrancelhas dela. Ela tá morrendo de medo, porque ela nunca fez as sobrancelhas. A sobrancelha da Carol é uma sobrancelha muito fácil de fazer, porque ela já tem um desenho. Ela tem bem preenchido. Eu vou passar uma rena bem clarinha, só para poder fazer aquele efeito na maquiagem. Mas olha aí, é uma sobrancelha muito gostosa de fazer. Bem prática. Vamos para o sofrimento? Depois eu vou cuidar dos cabelos para nós fazer a fitagem. Vamos lá. Bora embelezar essa menina. Ora em por mim, pelo amor de Deus. Agora que você joga, que não vai doer. Vai doer, mamãe. Vai doer. Vai não. Vai ser coisa prática. É rápido. Ah, não é rápido, pois eu vou. Vem. Vem. Fazer o mapeamento do seu rostinho. Mapeamento do meu rosto? É. Vou fazer as marcações. Para sair certinho, entendeu? A gente faz as marcações. Riscar o rostinho da Carol aqui. Ah, então eu vou casar de palhaça. Vamos lá. Vamos lá, Carol. Vou gravar muito tempo ali. O meu celular ficar com espaço. Porque lá na festa eu vou gravar. Porque dessa surpresa doceira. Gente, vocês querem ver? Bom, gente. Abaixei-se um pouquinho. Sobrancelhas da Carol prontas. Tá? A sobrancelha da Carol é aquilo que eu falei pra vocês. Ela é uma sobrancelha já desenhada. Eu só limpei mesmo e passei uma rena. Bora lá, Carol? Agora vamos cuidar dos cabelos. Vou dar dicas pra Carol de como ela fazer a fitagem no cabelo dela. Que vai ficar os cachos bem definidos. A gente comprou o creme próprio pra fazer isso. Porque o cabelo da Carol é muito bonito, gente. Muito bonito. Ela só tá precisando de dar um tapinha nele pra prender a... Pra prender a cuidar dele direitinho. Não aconteceu nada. Eu tenho um tapinha. E aí, minha filha, você vai ver depois que situação que vai ficar lindo. Então, vamos lá, Carol? Vamos lá. Lavei o cabelito aqui da dona Carolzita. Então... Pentear e fazer a fitagem. O que que é a fitagem? Deixa eu arrumar a câmera aqui pra me explicar pra vocês o que que é a fitagem. A fitagem, gente, é pegar mecha por mecha do cabelo. Você vai passar o creme, o creme próprio. Eu comprei esse daqui, ó. Da Salon Line SOS Cachos. Porque ele define bem os cachos. Aí você vai fazer, passar o creme, pentear e faz assim, ó. Aí isso que é a fitagem. Aí agora eu vou desembaraçar o cabelo dela primeiro. Vou fazer... Vou repartir o cabelo dela. Pra tá fazendo essa fitagem. Que é aquilo que eu falei pra ela. O cabelo dela é lindo. Ela só tá precisando de fazer essa fitagem. Os cachos dela não é aqueles cachos mediam. É um cacho grande. Ele fica... Dá pra ficar bem definido. Ela tem muito cabelo. Dá pra diminuir ela um pouco. Ele começou a crescer depois que eu vim pra roça. Mesmo? Mas esse também? Não, mas seu cabelo era grandão. A foto que eu vi com o Leandro da Mano Sul era grandão. Por que que você cortou? Eu cortei... Burris. Eu cortei um mês antes de eu conhecer ele. Porque tem a primeira foto que ele me mostrou a sua... Você tá de cabelão. Liso, não é? Não, tava cacheado. Nossa! Você tava com a pele cacheada. Uma foto que ele me mostrou. Porque você era essa aí que era a menor hora. Aí eu falei antes de eu cortar. É. Agora eu vou fazer uma repartição. Uma repartiçãozinha aqui. E vamos na fitagem, hein, gente? Começar a fitagem, Carol. Segura esse pente pra mim, Carol. Não economiza no creme, não. Cacheado não pode economizar no creme, não. Eu acho que a Raquel, gente, eu acho que a Raquel tá dando glória a Deus até agora. Porque eu já não levo o tapão. Não. Não levei mesmo, não. O segredo das cacheadas é não economizar nos cremes de fazer a fitagem, não. Ficar, ó. Uhum. Segura. Geralmente é sempre o da Salonha que vão usar. Não, tem outras marcas. Eu comprei esse daí, porque ele tem óleo de coco. E ele ajuda pra cabelo escacheado. Entendeu? Aí, é bom. É. Aí, depois que ele seca, é só a gente abrir um pouquinho, porque ele dá uma... Ele dá um pezinho, a gente abre um pouquinho. E bora lá. Só a Raquel pra fazer milagre, gente. Pessoal, agora nós... Deixa eu mostrar a Carol aqui. Nós vamos pra unha, já fiz a fitagem no cabelo dela. Vou fazer a unha. Agora, isso é a questão. O resultado... Tchau, 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 tchau. Só na hora do casamento, tá bom? Tchau. Obrigada. Olha que gata que essa menina ficou, gente. Que princesa linda. Tô mostrando pra vocês aqui. A gente tá saindo daqui agora pra pratinha. Estamos a caminho. Olha a maquiagem. Ficou a maquiagem bem suave. Ficou a maquiagem bem suave. Eu fiz uma maquiagem bem suave nela. A sobrancelha bem bonita. O detalhe do cabelo. Vira, Carol. Olha o que cabelo maravilhoso. Gente, tô muito feliz, porque ela ficou muito feliz de ficar do gosto dela. Então, eu fiquei muito feliz dela gostar. E agora partiu. Deve ter batido. Bom, pessoal. Já chegamos na pratinha. A Carol tá aqui dentro do carro. Porque o pai dela vai vir buscar ela aqui no carro. Tô esperando o buquê dela também. E bora casar esse pessoal, né, gente? Bora casar. Olha o noivo. Que lindo, gente. Ele tá todo alegre aqui, ó. Tira a máscara só pra ver aqui. Deixa eu mostrar o look do noivo. Gente, ele tá todo, todo aqui ansioso. Eu não deixei ele ver a Carol ainda, gente. Tá fartando aqui, já sofrendo a vencer. Eu vou só deixar na hora que tiver todo mundo aqui. É, pra poder... Eles, eles casaram. Não, 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 não. Fica aí, meu filho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ali, a Carol ainda não... Não choro, não. Não pare de me coração não. Mata, não pode sair. Chegou o meu. Eu vejo o meu noivo. Eu vejo no meu noivo. Que raiva. Liga os potinhos. Não. Vai com a maquiagem. Vai com a maquiagem. Vai com a maquiagem. Vou passar com ele. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, gente. Não, não, não. Chegou. 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 Que medo dos padrinhos não chegarem sem acordar. Ai, meu Deus. A gente vai escrever. Não, não vai poder. Você sabe como é que ele é? Passa para a minha filha. A pessoa não fala que sabe. Não se escreve aí. Passa para a bomba. Você escreve. Você escreve. Lemoel. 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 Vitória Lima. Por sua legítima esposa. Sim. Carolina Vitória Lima Silva. É por sua livre. Espontânea vontade. Que você recebe. Lemoel. Dalver Jorge da Silva. Por sua legítima esposa. Sim. De acordo que eu vos acabo de afirmar. Perante mim. E a inovidade. Aí eu vos declaro passando. Aos 16 dias do mês de abril de 2021. Sobre o número 3.069. As folhas 180. Do livro B15. Nessa cidade. Sede do município de Pratinha. Comarca de Biá. Estado de Minas Gerais. Recebendo casamentos contra eles. Lemoel Galva e Borges Silva. E Carolina Vitória Lima Silva. Perante o juiz de paz. O senhor José Maria Alves. Ele é solteiro. Com 17 anos de idade. Natural de Araxá. Nascido no dia 1º de aneiro de 2004. Residente do Anunciado. Deixo município. Filho de Olímpides do Esquecido. Ele é de Bônus da Silva. Ela é solteira. Com 16 anos. Natural de São Paulo. Nascido no dia 3.069. 3.069. Residente do Anunciado. Deixo município. Filha de Gilberto da Silva. Mariana Cristina da Lima Silva. O regime de Benzer Borges Silva Lima. E Carolina Vitória Lima Silva Borges. Foram apresentados os documentos. Resididos pelo artigo 1525. Inciso 2. Do Código Civil Brasileiro. Do que para constar. Lavreja que a lida é achada. Conforme assim. Com o juiz. Os conges. E os testemunhos. O que você deseja para ela? Meu sentimento. Obrigado... Obrigado. O senhor Dom. Meus amigos. Oh, misericórdia. Meu sentimento. Obrigado de Galatas. Se você gostou de... Pô, irmão. Parabéns de Deus do professor. Dois abençoe. Parabéns de Deus do professor. Deus abençoe. Vou tirar de todo mundo. Ah, tá. Você não brava, não? Gente, olha a perfeição que a Dani fez da decoração aqui, gente. Que lindo. A Dani é um capricho. Nossa, eu acompanho igualzinho a Méssica. Corre igual? Pessoal, olha esse arranjo. Que lindo. Isso aqui, gente, é uma flor de suspiro. A Dani de Sá que fez. Olha aqui. Ficou muito linda a lembrancinha, ó. Lemuel, Gal, Becarola. E também, olha, a fotinha deles aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E abri, mas não vou abrir igual, não. Tem a fotinha deles aqui. E... As balinhas. É um em mim, ó. A lima. Com a fotinha dele. Amei. Ficou muito, muito lindo. Bom, pessoal. Acabamos de chegar aqui em casa. Na minha casa já. Já são 10 e 10 da noite. Graças a Deus. Fomos e viemos em paz, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Não deixa de curtir, compartilhar. Inscrever no canal que ainda não é inscrito. E... Ativar o sininho das notificações dos vídeos aí. Tá bom, gente? É... Casamento, Leandro Algal, Becarola. Estão casados. Enfim, casados. Beijo. Fica com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL